Então, o bicampeão mundial Nelson Piquet viu o show de pilotagem em 17 de junho de 84 ao vencer o Grande Prêmio do Canadá. O curioso é lembrar do principiante Ayrton Senna, que tirou um ótimo sétimo lugar na prova, há 10 anos. O melhor piloto da Fórmula 1 estava no ponto para vencer o Grande Prêmio do Canadá e Nelson Piquet agora tem os primeiros 9 pontos.